Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e neste vídeo vamos falar sobre professores e por que muitos deles estão em uma profissão de risco. Se você conhece um professor, compartilhe este vídeo com ele. Mas se você quer criar seu conteúdo para a internet, este vídeo também pode lhe ajudar. Então fique comigo até o final que eu vou falar como você pode conseguir um ebook grátis com três dicas para melhorar a qualidade dos seus vídeos. E lembre, se gostar do vídeo, deixe o like, se inscreve e habilite as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Então, vamos lá! Qual o risco da profissão de professor ou até mesmo de outras profissões? A verdade é que elas podem acabar um dia, mas será que não vão mais existir profissões? Não é bem essa a questão. A verdade é que as profissões vão continuar existindo, mas não como a gente conhece elas hoje. Como você sabe, eu sou professor, então vou falar do que está mudando no ensino e com um pouco de imaginação você pode prever o que deve também acontecer com outras profissões. Antes, vamos ver alguns dados que comprovam essas mudanças. Segundo o INEP, que é um instituto que faz pesquisa sobre educação no Brasil, todo ano o número de alunos aumenta em 4,5%. Bem legal, né? O problema é que as taxas de abandono chegam a 6,8% no ensino médio e 3,2% no ensino fundamental. Então, no final das contas, a gente não está nada bem. Já o mercado de cursos online, ou EAD, chame como quiser, a quantidade de alunos cresce 10% ao ano em todo o mundo. No Brasil, o aumento no número de alunos em cursos EAD foi de 31%, segundo dados do Censo EAD. Mas nem tudo são rosas. A taxa de evasão média é de 40% nos cursos totalmente online. Então, de forma geral, existem mais alunos buscando EAD. No Brasil, mais da metade das instituições de ensino aumentaram o seu investimento em EAD em relação aos anos anteriores, com grande foco em produção de conteúdo, tecnologia e inovação, novos cursos e capacitação. Imagino que elas estão se preparando para o futuro. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas é a garantia de educação de qualidade para todas as pessoas. Esse tipo de objetivo não tem como ser alcançado apenas com mais professores. Vai ser preciso uma revolução no ensino e em suas tecnologias. Agora que a gente tem os dados, podemos perceber que a profissão de professor não vai desaparecer tão cedo. O que vai acontecer é que os professores vão precisar de novas competências para se manter no mercado. E essas novas competências são digitais. Então a grande questão é, você está preparado? Qual a sua presença online? Fora da sua empresa, alguém sabe quem você é? Você é conhecido apenas como o professor da disciplina X da Universidade Y? Um artigo publicado na EdTech Review da Índia indica que apesar das poucas mudanças no ensino tradicional de sala de aula, existe uma grande oportunidade para tutores particulares nas mais diversas áreas do conhecimento. Esses tutores ajudam os alunos com temas específicos e que são urgentes para eles. Por exemplo, se eu preciso aprender matemática para passar de ano, um tutor online pode ser uma ótima alternativa. Se eu preciso passar no vestibular, posso buscar um tutor online com alta qualidade e preço acessível para me ajudar nos estudos. Quer exemplos reais? O professor Tiago Benedetti é criador do curso Aprenda Mais. Neste curso, ele ensina aos alunos métodos e técnicas para aprenderem melhor e assim alcançarem seus objetivos, como passarem provas, serem aprovados em concursos públicos ou garantir uma ótima nota no vestibular. Outro professor que está muito inserido no meio digital é o Marcelo Peruso, especialista em neurogestão e marketing digital, com curso sobre neuromarketing, neuroliderança, empreendedorismo entre uma diversidade e é uma referência sobre o tema. E assim como eles, existem diversos outros profissionais que estão construindo seu renome e a sua carreira no ambiente virtual, criando uma marca que é lembrada por diversos alunos em razão da qualidade dos seus conteúdos virtuais. E você, professor ou não, já tem a sua marca online, sua página no Facebook, seu canal no YouTube? Vou ser sincero com você, você está dentro do bonde, está indo junto com ele, mas você não está sentado na janela. Você pode até dizer, mas eu já tenho um trabalho, eu não vou trabalhar de graça. E essa é a principal razão para você começar agora, é porque você já tem um trabalho que pode ganhar dinheiro enquanto cria a sua marca online. Mas, se você preferir, você pode esperar ficar sem emprego e aí vai ter que trabalhar de graça até construir uma marca sólida e que todos reconheçam. E aí, está pronto para mudar isso? Então, vamos lá! A sua presença online começa com a criação das suas mídias sociais. Então, crie uma conta em cada um dos serviços que são relevantes para o seu público, seja o Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e o que mais precisar. Feito isso, está na hora de criar conteúdo. Mas não qualquer conteúdo. Você tem que ser diferente do que já existe e tem que ter qualidade. Tente compreender onde estão as lacunas em relação ao conteúdo online que já existe. Se você é bom em matemática e tem poucos professores ensinando isso na internet, talvez seja o seu mercado. Essa etapa do processo é o seu posicionamento. Ou seja, como você quer que sua presença online seja conhecida? Qual conhecimento você vai estar compartilhando? Pense bem a respeito. Vamos agora para o próximo passo, que é a produção. E nesse sentido, eu tenho duas dicas. A primeira é para você começar imediatamente. E com o tempo, os seus vídeos vão melhorar. Se você der uma olhada nos primeiros vídeos do meu canal e nos últimos, vai entender do que eu estou falando. E em segundo, vá melhorando o seu conteúdo aos poucos. A princípio, pode parecer fácil, mas você vai descobrir que preparar o conteúdo, gravar e editar um vídeo não é tão simples assim. Você pode até ter dinheiro e contratar uma equipe para todas as etapas do processo. Mas imagino que assim como eu, você não tem dinheiro sobrando para contratar pessoal. Então, vai ter que fazer tudo. Vamos tentar ser prático. Assim, você pode terminar de ver esse vídeo e começar a gravar o seu primeiro conteúdo. Primeiro, escreva o texto com o conteúdo sobre o qual você vai falar. Você pode criar tópicos ou até mesmo um roteiro. Eu gosto bastante do roteiro e é o que eu uso. Mas não há limites para o que você pode fazer. Fale espontaneamente, crie mapas mentais, veja o que fica melhor para você. Segundo, escolha o melhor equipamento que tiver. Se você só tem o celular, vai ser com ele mesmo. Sempre use a melhor resolução do seu equipamento. E não se esqueça do áudio. Teste todos os equipamentos que você tem à disposição. O áudio do celular, do fone de ouvido e se tiver um microfone, melhor ainda. Terceiro, prepare o seu cenário. Se tiver dificuldade para conseguir um fundo bonito, não se preocupe. Comece com uma parede branca e com o tempo você pode criar outros cenários. Agora, vamos para a quarta parte que é a edição. Eu diria que para a maioria dos profissionais, essa é a parte mais complicada. Porque isso não faz parte do dia a dia de trabalho da maioria das pessoas. A não ser, é claro, que o seu trabalho seja de edição de vídeos. Mas não se preocupe, com o tempo você vai aprender. Minha recomendação é você começar com a edição de áudio. Um software gratuito que eu recomendo para PC é o Audacity. Mas se você só tiver o celular, busque um software que permita algumas edições simples. Tente começar com a redução de ruído e a normalização do áudio. Já para a edição de vídeo, escolha um software que atenda a sua demanda. Eu uso o DaVinci Resolve, que é bem completo, mas também mais complicado. A edição tem como principal objetivo melhorar o andamento do seu vídeo, realizando cortes, eliminando longas pausas, juntando vídeos diferentes, fazendo transições e até adicionando animações e textos. O mais importante da edição é eliminar tudo o que não é relevante e deixar o que é essencial para que o seu público se mantenha interessado no conteúdo ao longo do vídeo. Beleza? Depois do conteúdo editado, você tem que postar ele em alguma plataforma. Se estiver usando o YouTube, os metadados do vídeo são muito importantes. Então lembre de colocar um título atrativo, uma descrição completa e criar miniatura para o seu vídeo. O algoritmo do YouTube analisa todos esses dados para classificar o seu vídeo. Então, dê uma atenção especial a esses detalhes. Muito bem, agora que você criou e publicou o seu primeiro vídeo, e eu espero que tenha sido fácil, o trabalho ainda não terminou. Está na hora de divulgar. Vamos continuar de forma simples e com o tempo você vai aprimorando as suas técnicas. Divulgue o seu conteúdo nas suas redes sociais que já existem. Se você já é professor, compartilhe com seus alunos e colegas. Se você está apenas criando conteúdo, compartilhe com seus colegas de sala de aula, de trabalho, nos grupos do WhatsApp, em grupos do Facebook e onde mais você encontrar público interessado. Mas tome cuidado, você tem que divulgar para grupos que realmente têm interesse no seu conteúdo, ou vai perder tempo e não vai alcançar o público desejado. E aí, parabéns! Você está criando sua marca digital e reforçando a sua presença online. Com o tempo, você vai melhorar a qualidade dos seus vídeos. E para ajudar, eu deixei na descrição do vídeo um link com um e-book gratuito, com três dicas para melhorar a qualidade do seu conteúdo. Seja você é um professor, um youtuber ou um profissional que quer entrar nessa área. Agora me responda nos comentários. Você já cria conteúdo? Está satisfeito com a qualidade dos seus vídeos? Então me diga, como eu posso lhe ajudar? E não esqueça, se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e habilite as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você conhece alguém que pode se interessar nesse conteúdo, compartilhe. Para ver um vídeo com estratégias para o YouTube, clique aqui. Ou se precisa entender melhor como o algoritmo do YouTube funciona, este é o link. Pessoal, muito obrigado pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.